O que é que ele se envolveu? É, gente, o Rodolfo, o ex-BBB Rodolfo... Bastião. O Bastião, o nosso famoso Bastião, ele fez um comentário nas redes sociais que não foi muito bem visto, viu? É assim, eu acho que ele é muito espontâneo, né? Ele é mais caipirão, né? É, eu achei tão dele. Aí ele solta o comentário, mas ele esquece que as pessoas podem interpretar de uma outra forma. Então, o que aconteceu? A Vitube se aproximou muito do Rodrigo Mussi quando ele estava internado, né? Porque ela ficou muito abalada com essa situação. Ela queria ajudar o amigo dela, né? De todas as formas. E aí ela postou uma foto com uma legenda falando sobre os dois meses do acidente, falou como ele era forte, né? Aí ela contou que várias vezes ela ia lá ajudar ele e quem era ajudado era ela, porque ele dava uma força pra ela que não tinha tamanho. E ele sempre falava palavras pra ela positiva, né? Ela falou assim, ele me distraía muito e me ensinava muito. Então, hoje, ele faz parte da minha família. Ela falou, hoje eu te considero como um irmão e você sabe o tanto que você significa pra gente. E você sabe que a primeira pessoa que sentiu a falta dele foi ela, né, a Vitube? Foi, né? Porque no dia seguinte... Eles tinham um compromisso, né? Um compromisso com o empresário. É, então... E ela mostrou a conversa. Cadê você? Já tava rolando rumores também dele. Está dando uns pega também, né? Antes do acidente. Ela desenvolve com o Rodrigo, né? Mas, assim, pelo que ela escreveu aqui, não existe mais isso. É, porque ela tá pegando o Eliezer também agora. E acho que agora ficou a amizade, né, com o Rodrigo, né? Ficou aquela amizade. Ela só pega esse BBB? Aí rolou um monte de comentários, né, nesse post e tal. Então... Um dos comentários foi do Rodolfo. Então, gente, como ela escreveu aqui que ele fazia parte da família dela, que ela via ele como irmão, e que ele era um milagre e tudo mais, ninguém viu na maldade, né, essa foto dele e tudo mais. Mas aí o Rodolfo me solta o seguinte comentário. Ele estraga tudo. Vi, não vai acabar com o menino. Deixa ele se recuperar, hein? E mandou o diabinho junto. Por quê? Ai, Rodolfo. Por quê? Porque ele fez um comentário. Já levou pro outro lado. Isso. Insinuando que talvez eles estivessem tendo relações e tudo mais. Me entendo. Eu não tô passando pano pro Rodolfo. Mas ele foi muito criticado, mas muito, muito mesmo. O comentário foi desnecessário, não sei o quê e tudo mais. Só que assim, a gente não sabe, a gente sabe o grau de amizade que o Rodolfo também tem com a Viih Tube pra ele estar escrevendo isso pra ela. É. Você imagina, né? O Tatuco. Aí ele, do jeito que a Viih Tube também tem aquela fama de pegador. Então eu acho que ele quis dizer assim, pô, cuidado aí, hein? Deixa o menino se recuperar antes de você dar um trato nele. É a mesma coisa. Você postar, por exemplo, algo com alguém que eu conheço, e falar, ô Marcos, vai devagar aí, hein, minha amiga. Ou então, para de iludir ela, que você não vale nada. Exato. Isso, mas aí ninguém vai saber a intimidade que vocês dois têm, né? Não, não vai achar que ela tá criticando, tá invejando. Mas assim, eu vi desse lado. O povo achou, como era uma foto, né, mais mega, sentimental, o povo achou meio sem noção, sabe, da parte dele. Eu acho que pelo contexto de todo acontecimento. Às vezes ele nem leu, ele só, tipo, que zoar, entendeu? Adil, você nem pensa na hora da zoeira ali. É. Hoje em dia você tem que pensar três, quatro, cinco, seis, sete, umas mil vezes antes de postar ou também responder alguma coisa. E ele que é famoso, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente posta as coisas, aí se eu errei e apaguei, tudo bem, ninguém... Os ouvintes vão lembrar, o Acasso vai lembrar, vai lembrar. Mas tirando os ouvintes, ninguém vai lembrar mais depois de um dia. É, mas eles não, né? E eles não. Então o print rolou. O print é eterno. O print é eterno e roda no Twitter a vida inteira. Estamos juntos na Band FM. Band FM. Mais que a Sassá de Madeu é candanga, ela é, mesmo. É, né? Porque...